Ah, Vitor, viado. Boa, Pepe, golaço. Ah, canta de novo, ó, hein. Sou desse chão, com meu pau na sua mão, e a sua mãe no colchão, chupando a rola que tava. Isso é melhor do que qualquer vitória, cara. Oh, filha da puta! Vai tomar no cu, filha da puta! Gameplay da ofensa. Fala aí, galera! Tocadora de flauta de carne, estamos de volta, eu sou o Pepe. Eu sou o Vidani, e a gente tá aqui nesse gameplay, também tem Maurício e Zerbeto, que não estão aqui nessa apresentação, mas a gente tá aí pra mais um gameplay da ofensa, né, Pepe? Foi um sucesso primeiro, Alexandre roubou e pôs no rebosteio também. Pois é, e no próximo teremos Alexandre Veloso, hein, aqui jogando com a gente. Teremos Alexandre Veloso ou Renato, vocês escolhem aí, porque a voz é a mesma. Mas é isso aí, então, Pepe. Vamos, então, pro Rocket League de hoje, que tá maneiro? Vamos lá, que esse aí tá sensacional. Então, vambora. Oi, João Anjo, boa noite! Amém, amor! Só queria falar que... Como, João Anjo, você apareceu na minha vida. Oh, como, João Anjo, repleto de ternura pegando no meu p***. E é mentira com o João Anjo, você parece o c*** da minha ferida. Oh, João Anjo, defende sua bola, pega no meu c***. Vem trás de bola e tudo. João Anjo, chupa minha c*** com delícia. Oh, João Anjo. O moleque só escreveu uns kkkkkk. O que que ele falou? Rapaz, esse jogo de quatro aqui é realmente complicado. Boa noite, galera. É impossível. Boa noite, cara. Tudo bem? Opa, gostei, gostei. Gente, espero que tenhamos um bom jogo, hein. E chupa meu c***! Chupa meu c***! Ó, ó, ó. Chega chegando, rapaz, ó. No ângulo. Aí me encabiu, me dá um beijo na boca! Vai tomar. Vamos chavecar então, que eles vão ficar... Grosso. Passa no martelinho de ouro aí, ó. De ouro aí. Despeito, moço. Aí, Uzi, pega a garganta do meu p***! É isso? Aí, ataque! Vai dar um c***, obrigado! Aí, eu vou dar um c*** pra vocês, ser gostoso do c***! Vou tomar com essa sua p*** bem grossa, cara! Pode, 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 pode! Pode, pode, pode! Pode, pode, pode! Pode, pode, pode! Pode, 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 pode! Pode, 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 pode! Pode, 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 pode! Que merda! Me persegue aí no Tinder, filha da p***! Ah, dá c*** no c***, p***! Ih, caralho, encontramos outra turma! Ele faz um carinho, filha da p***! É, bora! Caralho, velho! É o... É o Pelada da Nath bizarra! É verdade! Galera, quem é solteiro? Quem é solteiro? Quem é solteiro? Faz alguém aí, caralho! Quem é solteiro? Tirei de bunda! Ae, Mikabil, você tem namorado? Cara, chupa meu p***, por favor, sério! Quem que falou que ia chupar? Ah, não, meu... Porra, mioli! Assim você coloca o... Ai, mioli, caralho! Vigado, levioça! Que f***, amigo! Que f***! Ae, Mikabil! Pega no meu bibio! Vamo marcar de dar uns beijos, então, se você for homem, rapá! Um bom jogo e uma boa noite a todos! Gente, desculpa, no último jogo eu me exaltei um pouco! Ae! Ae, chupa! Fala, seus filhos da p*** com alegria nas rodas! Estão te fatizando as regras aí, rapaz! Não vale de dar um escapamento, hein, galera! Ei, tem que fazer... Isso aí! Tem cá, perdoa, papi! Vai por cá, tem... Que f***, tem c***, amigo! Porra, me cabiu! Cadê aquela rola do meu c*** que você falou que ia fazer, cara? Puta merda! Tá lá, caralho! Eu tô com a rola em tudo! Ô, louco! Bolada no escapamento! Isso foi um convite, cara? Boladinha no escapamento, aí! Me manda e-mail aí, meu e-mail é... dogilustra.gmail.com Aí, cortegico, você tá mandando de mão dada aqui, hein! Me solta, viado! Me solta, mais tudo! É a hora do Vivoador, galera! Vai! Vivoador! Super papo, gente! Ninguém foi pegar essa referência! Eu peguei, pô! Ninguém, velho! Do grupo dele, não! Vai, Gordon Pompey! Tira daqui! Isso! Boa! Vamos para o Sobretempo, gente! Pinga, pinga, pinga! Para! Ufa! Caralho! Sobretempo! Aí, o Uzi! Vamos dar de mão dada de novo, cara! Tô com saudade do seu toque suave! Roda com roda! Roda com roda, banho, galera! Seu cortejo! Roda com roda, foi legal! Não, 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 não! Não, não! Não, 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 não! Boa! Tá parei! Vai! Gente, vamos deixar essa partida de lado, fazer um montinho aqui no meio de campo? Até, caralho! Desculpa, eu tô um pouco nervoso! Me perdoa, me exaltei! Perdoa, papi! Perdoa, aí, pecado! Foi bom, foi bom! Só falta entrar agora! Só falta você entrar aqui na minha boca! Vamos o quê? Fazer o quê agora? Você sem sentido? Inovadores sem sentido, hein, irmão? Tira! TAPARÍL! Vai mal! Vai mal! Olha o bato, artilheiro demais, cara! Nossa, que golaço, sério! Que golaço! Aê, chupa, seus berinjela! Chupa, seus barraca de feira no caralho! Ae seus quartos de sulfite Resma né Resma Ah lá tá aí Ah passei que nem um retardado Mas vai entrar ainda É gol, é gol É um gol dramático O gol fica dramático O gol ali entra no canto Chupa meu cubica Aja coração Aja coração Passam todos os batatas pela bola Mais um gol nosso Esses caras já estão desestabilizados Já estão batendo cabine Ô Mika Pega na minha Vem na hora do gol Ô Mione Não Tá perguntando o que é Meu pão na tua Mone Meu Deus Vai lá Você chamou ele que fez cara Boa Vitor Que golaço Dentro do seu esfíncter Mika Assim como eu desejo Que nossas noites sejam até o fim Já disse que o cara é rico Oi Alcante Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Por favor Tudo que eu quero Manda e-mail aí Para dogilustra Arroba gmail.com Pode mandar Ô sabe qual que é a carne favorita do Mione É filé Mione Vem lá Pega Filé Mione Meu Deus Nossa Ah gente pra que essa grosseria Estávamos com um jogo limpo De carros bem criados Nas nossas fábricas Acho que a mãe de vocês vão te chamar pro Rical de educação, hein, galera Rical Ô Mione, você deixa eu ser o seu Rony? Só pra quem curte Harry, por favor Não entendeu, né, Malf? Essa opiada foi para os Potterheads Trouxa não pega Gostei desse humor, desse schist Mano, não Quase eu fiz um golaço, concha Boa Vai, Pepe partiu Partiu o Pepe, Pepe, lá na frente O Pepe, Pepe Morreu Quanta violência, gente Tá lá, tá lá, tá lá Não tá, não Oi, rei do gado Sou desse chão Com meu pau na tua mão Cavalo Irmão Pega na minha roupa É bom que já começa Essa cara já sai logo Fez Sai pro abraço Demorou Não, não quis sair, não Canta de novo, rei do gado Sou desse chão Com meu pau na sua mão E sua mãe no colchão Laça, fera e mata Deixando a ilusão De que tudo é seu Com a coragem de quem Se acabar na bronha E ser mais feliz E quem sabe será Voam livres pegando no meu Que vão pelo ar Fazem sonhar Pega aqui no meu Sou desse chão Sou da terra Mas eu c***o Seu pai Pelo c***o Eu vou passar Caralho Meu p***o Só vou Só vou Caralho 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 Eu consigo, peraí Sou desse chão Caralho Eu sei que a gente Não é banido Nisso aqui, cara Sério Eu não entendo Sou desse chão Onde o rei É pião Com meu c***o Na sua mão Com o c***o Irmão Passando a vaga Bem no meio Da cara E chorando Aqui Com aquela vaga Este vídeo Só foi possível Graças a contribuição Dos padrinhos Do Pelada na Nete Fica aqui o nosso Muito obrigado A todos vocês Que contribuíram No último mês E também o convite Ouça o podcast E torne-se também Um padrinho Nosso padrinho Com o c***o Que contribuíram E também o convite E também o convite Que contribuíram Obrigado.